Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo! A peste bubônica, conhecida como peste negra, é uma doença causada pela bactéria Ercinia pestis que afetou o continente europeu no século XIV. Os historiadores acreditam que a origem da doença seja a Ásia Central e que tenha sido levada à Europa por comerciantes genoveses. O impacto foi devastador, resultando na morte de milhões de pessoas. Estimativas tradicionais afirmam que cerca de um terço da população europeia foi vítima da peste, mas algumas estatísticas sugerem que o número de mortos pode ter ultrapassado a metade da população. A peste bubônica é causada pela bactéria Ercinia pestis, que é encontrada em pulgas que infestam ratos contaminados. A transmissão da doença ocorre quando os seres humanos entram em contato com essas pulgas infectadas. A partir disso, a doença pode ser transmitida de humano para humano através de secreções corporais ou pela via respiratória. Os historiadores acreditam que a origem da peste negra é a Ásia Central, com teorias sugerindo que a China é o local preciso onde a doença surgiu. Durante um período, a peste teria atuado exclusivamente na Ásia Central, mas no século XIV ela se espalhou por terra e mar pelo Oriente. No início do século XIV, regiões como a Mongólia, parte da China, Síria, Mesopotâmia e Egito foram atingidas pela peste negra, resultando na morte de cerca de 24 milhões de pessoas. A doença entrou em contato com os europeus através de um conflito que ocorreu em Cafa, uma colônia genovesa localizada na Crimeia, região atualmente disputada entre Ucrânia e Rússia. Em 1343, Cafa foi sitiada por tropas tártaras do Canato da Horda Dourada. O conflito continuou com interrupções até que em 1346 as tropas tártaras foram dizimadas por uma epidemia de peste negra. Os tártaros decidiram usar a doença como arma, jogando cadáveres contaminados dentro da cidade. O resultado foi imediato, e Cafa também foi afetada pela doença. Os genoveses, tentando escapar da doença, começaram a deixar Cafa, retornando para a Península Itálica e levando a doença para locais como Constantinopla, Gênova e Marcélia, resultando em sua disseminação por todo o continente europeu. A peste negra se espalhou por toda a Europa a partir dos portos no litoral mediterrâneo. Em 1347, chegou a Sicília, uma ilha ao sul da Península Itálica, em 1348, atingiu Marcélia, no sul da França, em 1349, alcançou Gênova e o norte da Itália e continuou se espalhando por todo o continente. A disseminação da doença levou à morte em toda a Europa, pois não havia compreensão sobre sua causa, o que levou a especulações e acusações infundadas. Rapidamente foi identificado que a doença era altamente contagiosa e pode ser transmitida por via respiratória, por meio de suas roupas, ou outros objetos. A peste negra tinha um curso rápido e fatal, matando as pessoas em questão de dias. A forma de transmissão respiratória conhecida como peste pneumonica e as pessoas que contraíam a doença podiam morrer em até três dias segundo um historiador, ou em 24 horas segundo outro historiador. A disseminação da peste negra causou a morte de milhares de pessoas. A doença se espalhou pelas cidades e pelo campo, mas foi mais mortal nas grandes cidades. Locais inteiros foram devastados e o caos se espalhou. Algumas regiões da Europa começaram a perseguir os doentes, isolando-os para deixá-los morrer e, em alguns casos, os doentes eram executados. O escritor italiano Giovanni Boccaccio testemunhou a peste negra e deixou relatos sobre o que viu. Ele falou sobre os sintomas, o alto grau de contágio da doença, mas também sobre a queda da ordem durante a disseminação da peste, pois muitas autoridades foram contaminadas e eventualmente morreram. O relato de Boccaccio concentra-se no que ele presenciou em Florença, cidade italiana. Ele também relatou as diferentes reações das pessoas durante a crise da doença, muitos buscaram isolamento, evitando qualquer tipo de contato com outras pessoas, especialmente. A compreensão de que o contato com os doentes poderia disseminar a peste negra levou as famílias a evitarem se reunir perto deles. Funerais também deixaram de ocorrer e os que cuidavam dos doentes começaram a usar roupas específicas, feitas de couro, para evitar a contaminação. Os médicos também usavam máscaras em forma de bico de pássaro preenchidas com ervas aromáticas. Os padres, que tinham contato direto com os doentes e corpos dos falecidos, foram um dos grupos mais afetados, especialmente porque muitos viviam em mosteiros onde a doença se espalhava rapidamente. Como resultado, rituais funerários foram afetados e sepultamentos em massa ocorreram devido à falta de sacerdotes e coveiros. Algumas autoridades impuseram isolamento para conter a propagação da doença e medidas de limpeza e higiene foram tomadas. Alguns relatos mencionam pais proibidos de visitar seus filhos e a proibição de entrada de doentes nas cidades. Os sintomas da peste negra incluem febre alta, dor de cabeça, fraqueza, dores musculares, calafrios e sudorese. Além disso, as pessoas podem desenvolver inchaços dolorosos dos gânglios linfáticos, conhecidos como bubões, que podem ser de tamanho variável e geralmente aparecem nas axilas, virilhas ou próximo ao pescoço. Em alguns casos, a peste negra também pode causar manchas escuras na pele, inchaço dos linfonodos e dificuldade para respirar. A transmissão da doença ocorre através da picada de pulgas infectadas que ficam em ratos contaminados. A peste também pode ser transmitida de humano para humano através das secreções do corpo ou pela via respiratória. A peste negra atingiu o continente europeu no século XIV, causando um surto no período entre 1348 e 1350. Esse foi o surto mais devastador, mas outros aconteceram ao longo do século XIV e até 1720, quando o último surto foi registrado em Marcélia. A enfermidade causou uma redução populacional significativa na Europa. As estimativas tradicionais apontam para uma redução de um terço da população, mas alguns historiadores sugerem que a quantidade de mortos possa ter sido ainda maior, chegando a metade ou até dois terços da população europeia. Alguns locais, como a Inglaterra, teriam tido uma mortalidade de cerca de 70%. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Tchau tchau e até a próxima!